Pessoal, então, 19 horas, né? Todo o nosso horário combinado. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do programa Vida Leve, da Unimed Ponta Grossa. Eu sou a Amanda, psicóloga da equipe de gestão e saúde da Unimed Ponta Grossa. Nós temos também com a gente a Vera, que é a nutricionista da nossa equipe. E hoje também temos o prazer de receber o nosso convidado, de agradecer ao doutor ter aceitado o nosso convite, o doutor Nélio Jorge Garcia Catós, que vai falar sobre as técnicas cirúrgicas. O doutor é formado em Medicina e Cirurgia Geral pela Fundação Universidade Federal do Rio Grande, Cirurgia do Aparelo Digestivo pela PUC, membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, receptor do Serviço de Residência Médica da Santa Casa de Ponta Grossa e do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais e chefe do Serviço de Cirurgia da Santa Casa. Então, pessoal, como já é de costume, fiquem à vontade para estar participando, para estar contribuindo aí no nosso chat, perguntas, dúvidas que forem surgindo também, a gente abre um final para discussão, tá? E, doutor, mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui com a gente, esse assunto tão importante, né? Gera tantas dúvidas e curiosidades, né? Esse momento a gente vai estar entendendo um pouquinho melhor também. Então, passa a palavra para o doutor. Doutor, fique à vontade. É contigo. Bom, estão me ouvindo bem? Queria agradecer aí o pessoal do programa Vida Leve pelo convite, né? Era para ter apresentado, acho que em janeiro, fevereiro, não sei, eu tive uns problemas, então peço desculpa novamente aí pela falha. Bom, como a Amanda falou, né? Meu nome é Nélios Catossi, né? Eu sou cirurgião aí do aparelho digestivo, a gente trabalha aí, sou formado há 20 anos, a gente trabalha com cirurgia bariátrica aí há uns 15, 16 anos já. O objetivo aqui é a gente conversar um pouquinho sobre as técnicas, né, da cirurgia bariátrica. Vou falar um pouco, dar um início, algumas orientações no final. E, como a Amanda falou aí, estou à disposição também para tirar dúvidas aí, qualquer pergunta que possa surgir. Bom, começando, né, pelas indicações da cirurgia bariátrica, de modo bem amplo e genérico aí, o que é usado hoje como indicação da cirurgia bariátrica e consta aí no hall do ANS é o índice de massa corporal maior de 40, né? Ou o índice de massa corporal maior de 35, entre 35 e 40, com doenças associadas, e, claro, qualquer uma das duas situações associadas aí à falha do tratamento clínico. A gente tem alguns estudos aí que mostram a maneira de perder peso, emagrecer, é sempre você gastar mais do que ingere, né? Então, vamos fazer dieta, exercício físico, e isso vai resolver o problema. Sim, resolve. Com a cirurgia, sem a cirurgia, esse é o caminho, né? Mas, a gente tem um índice de falha muito grande do tratamento clínico, ele só isolado, né? Ele chega aí até 95% de falha. Ou seja, só 5% dos pacientes vão ter sucesso aí em perder e manter esse peso, né? Numa faixa adequada nos próximos 5 anos. Então, a cirurgia vem nessa ajuda aí para esses pacientes que estão nessa faixa aí e não conseguem ter um bom resultado só com o tratamento clínico. Com relação às doenças associadas, né? Daquela faixa de M135 e 40, inicialmente a gente tinha mais, algumas doenças mais restritas, hipertensão, diabetes, as dislipidemias, isso acabou aumentando bastante aí o leque de indicações, né? A gente tem outras questões metabólicas, cardiopatias, alguns cânceres, até infertilidade, enfim, vários fatores aí relacionados também ao aumento da carga, né? Sobre o corpo. As doenças articulares, as varizes, a pineia do sono, a própria doença do refluxo, né? Paciente com hérnias abdominais volumosas, eventualmente até incontinência urinária. Com as limitações físicas, né? Às vezes a obesidade pode piorar alguma limitação física, como um paciente amputado, um paciente com alguma sequela, enfim. Inclusive algumas condições psiquiátricas, né? Que podem tanto desencadear a obesidade como pode ser agravada pela obesidade e algumas agravam a doença obesidade. Então a gente tem esse leque bastante amplo aí. Bom, falar um pouquinho pra vocês aí da nossa anatomia, né? Do aparelho digestivo, bem básica aí. Aqui a gente tem o estômago, primeira parte do intestino, e aqui tá desenhado mais ou menos o intestino delgado. A gente tem aí, o paciente costuma perguntar, mas a gente tem uma capacidade de estômago aí que varia bastante. Geralmente no paciente obeso, um litro e meio. Tem casos descritos de dois, três, até quatro litros de capacidade gástrica, né? O tamanho do intestino pode ir de três metros e meio, o intestino delgado, né? De três metros e meio até pouco mais de sete metros aí tem descrito também. Então é tudo bastante variável. Bom, sobre a via de acesso da cirurgia, nós temos a via com o corte, né? A laparotomia e a via laparoscópica, né? O pessoal chama de laser ou dos furinhos, enfim. É a cirurgia minimamente invasiva, né? Que a gente procura não fazer a incisão maior e isso tem uma série de vantagens, desde diminuição de dor, diminuição de risco de infecção, enfim. Praticamente aí, aqui no serviço da Unimed, a gente tem usado só a via laparoscópica, né? Dentro dessa cirurgia minimamente invasiva, vai entrar também a cirurgia robótica, né? Quer dizer, já existe, tá aí, mas ainda é uma realidade um pouquinho distante de nós aqui, mas com certeza vai chegar num futuro próximo. Bom, entrando aí mais específico nas técnicas cirúrgicas, né? Aqui a gente tem uma lista das técnicas que são as técnicas que são aprovadas pelos conselhos de medicina, pelas câmaras técnicas, né? A gente tem o bypass, a gastectomia vertical, o sleeve, né? A banda gástrica e as derivações bilopancreáticas, como o dodenal switch ou o scopinar. Bom, uma representação rápida aqui, né? O bypass, a gente vai ver um pouquinho melhor à frente. Estômago pequenininho, uma restrição importante, um desvio pequeno do intestino. A gastrectomia vertical que está nesse desenho aqui, a gente mexe praticamente só no estômago, né? Reduz aí bastante esse estômago também. A dodenal switch, que é uma derivação bilopancreática, né? Que está nesse desenho aqui, ela é uma gastrectomia vertical associada a um desvio bem importante, né? Ela é bastante desabsortiva e pode, eventualmente, ter as suas indicações. E a banda gástrica que a gente tem nesse último desenho aqui, apesar de fazer parte dos procedimentos aprovados, ela foi muito feita, principalmente nos Estados Unidos, e acabou em desuso. Ela tem mais complicações do que bons resultados. Claro que para alguns pacientes pode funcionar, mas, no geral, ela não foi muito bem... não teve uma evolução satisfatória, né? No Brasil, por sorte, quando começaram a colocar as bandas, já estavam diminuindo nos Estados Unidos e a gente abortou na decolagem já, né? Bom, falando um pouquinho mais sobre o bypass, o bypass e a gastrectomia vertical são as duas cirurgias mais realizadas no mundo, né? Em todo o mundo é mais feita a gastrectomia vertical, no Brasil é mais feito o bypass, né? Algumas questões aí, enfim... Mas a gente vai discutir isso aqui para frente. No bypass, a gente, então, vai ter um estômago bem pequeno aqui, em torno de uns 50 ml de capacidade, isso pode variar um pouquinho. Essa parte grande do estômago que a gente está vendo aqui, ela não é retirada, ela fica excluída, mas ela continua lá dentro, né? E a gente tem um Y aqui, né? Que é a emenda do intestino, é a anastomose aqui embaixo. Por um lado vem a secreção pancreática, biliar, e por outro lado vem o alimento. E daqui para frente eles caminham junto e é a parte onde ocorre a absorção. Esse desenho não está muito proporcional, tá? Na verdade, esse desvio é pequeno, é um metro para cá e um metro para cá. E se a gente lembrar lá das medidas, a gente vai ver que em 99% dos casos a gente tem mais de 3 metros de alça comum aqui. Então, apesar de ter alguma desabsorção, ela não é o fator mais importante da cirurgia. Bom, então o bypass funciona causando a restrição, o estômago pequeno, uma pequena desabsorção. A gente tem um efeito hormonal bem importante, né? Não foi totalmente esclarecido, né? Mas basicamente com os entero-hormônios, né? Esse alimento chegando mais cedo aqui no intestino, ele estimula a secreção de vários hormônios e isso tem vários efeitos benéficos, né? Aumenta a sensibilidade da insulina, aumenta a secreção da insulina e acaba causando uma saciedade aí maior e mais precoce. As indicações são aquelas que eu já citei, né? Alguns detalhes específicos, né? Então, ele tem uma resposta metabólica melhor para um paciente, por exemplo, um diabético mais severo, ele pode ter uma resposta melhor à cirurgia, né? Ao bypass. Existem trabalhos e já discussões em câmaras técnicas para colocar o bypass como cirurgia de escolha ou primeira escolha para paciente com obesidade grau 1, que hoje não é indicada a cirurgia, associada ao diabetes. Seria mais no intuito de tratar esse diabetes do que a obesidade em si. Então, a gente vê aí que realmente é uma cirurgia muito bacana para o diabetes, principalmente os mais severos. Também é uma técnica indicada aí como preferencial, aí entra bastante discussão, mas o paciente que tem uma doença do refluxo, né? Mais acentuada, ele pode ter uma contraindicação à gastrectomia vertical, isso a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Contraindicações, né? O paciente que já teve várias cirurgias abdominais, tem muitas aderências no intestino, não que não possa ser feita, né? Em geral, essas contraindicações são relativas, mas você vai ficar lá duas horas soltando a aderência do intestino, vai aumentar o risco, vai aumentar o risco de fístula, não vale a pena. Então, eventualmente, optar pela outra, pela gastrectomia vertical. Pacientes com deficiências nutricionais, vitamínicas, já prévias, quer dizer, já tem uma dificuldade de absorção, já tem uma anemia crônica. Então, esse paciente vai ter um controle do ferro, da B12, depois muito mais difícil por essa questão da desabsorção ali. Alguns pacientes com doença inflamatória intestinal, eventualmente pode ter comprometimento do intestino delgado e aí não vai ter... Quando a gente for fazer as anastomoses ali, isso pode trazer alguma complicação também. Histórico familiar ou pessoal aí de neoplasia de tumor, de câncer gástrico, porque, como eu mostrei ali, aquele estômago, ele fica excluído, mas ele não é retirado. Então, ele não pode mais ser acessado ali por endoscopia. Isso pode trazer um problema para quem tem essa condição. Então, alguns resultados, né? A gente tem excelentes resultados com o bypass, baixa mortalidade, período curto de internação, uma perda de excesso de peso muito boa, e uma revisão aí de casos, de ensaios clínicos randomizados, mostrou que o bypass tem uma perda de peso maior quando relacionado à gastectomia vertical, principalmente no primeiro e no terceiro ano pós-operatório. Maior, sim, é significativo, mas, enfim, as duas perdem peso também. Após os cinco anos, né? Quatro, cinco anos, que é o nosso objetivo, é longo prazo, né? Essas duas técnicas se igualam bastante, tá? Então, ainda não tem evidência suficiente para dizer que o bypass é melhor a longo prazo. Quer dizer, ele é bom, né? Como a outra técnica também é boa. Algumas complicações, né? Toda cirurgia pode ter sangramento, cirurgia que mexe com víscera oca pode ter fístula, pode ter estenose, algumas complicações tardias mais relacionadas ao bypass mesmo, né? As hernias internas, como a gente mexe no intestino, isso pode gerar uma hernia interna no futuro. Úlceras ali nas anastomoses, estenoses de anastomose, enfim. O dumping é mais frequente no bypass, né? E alguns casos de hipoglicemia aí. A grande maioria não é importante, essa hipoglicemia. Existem alguns casos que são temas até de discussão em congresso aí de hipoglicemia severa, de difícil controle. Bom, vamos falar um pouquinho agora da gastectomia vertical. Como eu falei, também, essa é a cirurgia mais realizada no mundo, fora o Brasil, né? Mas no Brasil ela aumentou bastante, né? Hoje acho que a gente tem 70%, não, acho que 60% e 40%, 40% de gastectomia vertical, enfim. A técnica é essa, né? Essa parte do estômago aqui é retirada. O estômago, como eu falei, tem um litro e meio, mais ou menos, de capacidade, né? Se tira aí aproximadamente 90% dessa capacidade gástrica, sobra aí 150 a 200 ml de capacidade. Então, a gastectomia surgiu aí como um procedimento intermediário, como eu mostrei pra vocês, né? O dodenal suíte, você faz uma gastectomia vertical e depois tem as anastomoses. E por alguma complicação, sangramento, dificuldade técnica, em algum momento se decidiu, não, vamos parar por aqui, outro dia a gente volta pra operar esse paciente e termina a cirurgia dele. E acabou acontecendo com alguns casos e esses casos foram acompanhados, eles melhoraram, eles tiveram bons resultados, perderam peso, melhoraram suas comorbidades e o paciente, ah, mas eu tô bem, eu não quero mais voltar e fazer aquilo ali. Começou a ser estudado e surgiu aí como técnica, né? Uma técnica com ótimos resultados, ela tem basicamente a restrição alimentar, né? O volume gástrico é bastante reduzido. A redução da secreção de grelina ocorre também no bypass, né? E aqui a gente retira o fundo do estômago e esse fundo de estômago produz esse hormônio. Esse hormônio é um hormônio que dá fome. Então, a gente tirando esse fundo gástrico, ajuda nessa parte aí também. Melhora a saciedade, né? Uma vez que a gente mantém a anatomia da saída do estômago, então existe o esfínter ali, o pylor, e isso causa uma saciedade no paciente, em alguns casos, maior do que no bypass que a gente tem a anastomose e passa direto pela anastomose. ela mostra menos complicações, né? Menos morbidades e menos mortalidade que o bypass. Não é uma diferença extremamente importante, mas há uma tendência a menor complicação. Tem uma menor alteração anatômica e fisiológica do trato digestivo, né? Aquela questão que a gente falou de desnutrição, anemia e tal, aqui ocorre menos. Com as indicações, né? As indicações iniciais são as mesmas para todas as técnicas. Alguns detalhes dessa técnica. Pacientes super obesos aí, né? Super, super obesos, GMC a partir de 60. Tem uma discussão de tentar colocar essa técnica como primeira escolha, porque a partir dela você reduz o peso e avalia-se a necessidade de fazer alguma coisa complementar. Muitos cirurgiões preferem fazer o bypass direto, enfim. Então, é uma coisa ainda a se discutir. Os extremos de idade, né? Pacientes idosos ou adolescentes aí é uma opção mais considerada a gastrectomia vertical. Como eu falei, aderência, cirurgias intestinais prévias, né? Pode ser uma boa opção a gente fazer a gastrectomia vertical. As doenças inflamatórias de intestino, pacientes que usam medicação crônica, como os portadores de AIDS, né? Os cirróticos, enfim. São pacientes que têm alguma condição clínica mais delicada que podem se beneficiar de uma cirurgia que não altere a absorção intestinal. Como contraindicação, a gente bate nessa questão da doença do refluxo, né? Isso também é bastante discutível. Tem cirurgiões que não fazem gastrectomia vertical de jeito nenhum por causa do refluxo, tem cirurgiões que só fazem gastrectomia vertical, então isso ainda vai depender de bastante estudo. O que a gente tem é que sim, o estômago nesse formato de tubo ou de manga, né? Ele tem a pressão intragástrica aumentada. Então, se aumenta a pressão dentro do estômago, a gente é mais propício a ter o refluxo. O paciente que eventualmente tem uma hernia de ato grande e tal, pode não ser um bom candidato à gastrectomia vertical. Bom, alguns resultados, né? Menor morbo e mortalidade, como eu falei, manutenção do trato gastrointestinal, ela pode ser convertida para outras técnicas, né? do denal switch ou o próprio bypass, eu posso converter uma gastrectomia vertical em bypass. O contrário, não que não possa, mas é muito mais complexo. As vias biliares, né? A vesícula, o canal da bilha, o pâncreas, no bypass a gente não tem mais acesso a elas por via endoscópica, né? Pelo menos é bastante complicado de ter esse acesso. Tem que fazer uma cirurgia, abrir o estômago escluso e colocar o endoscópio ali dentro. Então, na gastrectomia vertical não tem esse problema, tem menor risco de dumping, né? E praticamente não tem possibilidade de ter hernias internas, a não ser por alguma aderência, alguma coisa assim. Algumas complicações, né? Como eu falei, os sangramentos, esses extravasamentos seriam a fístula, né? A linha de grampeamento. Pode ocorrer algum extravasamento ali. As estenoses do estômago, ele ficar muito estreito. A questão de surgir ou piorar os sintomas de refluxo, né? E uma possível maior risco de reganho de peso. Isso também tem alguns trabalhos que mostram, outros não. De qualquer forma, é uma coisa para se levar em consideração. um detalhe só que eu ia comentar e acabei passando. As duas técnicas usam grampeadores, né? O paciente às vezes pergunta ah, essa vai grampear ou vai costurar e tal. Qualquer cirurgia que a gente mexa no aparelho digestivo, principalmente por vídeo, praticamente todas vão usar grampeadores. Então, as duas usam grampeadores, as duas podem ser feitas por vídeo, as duas podem ser feitas abertas. Então, quanto a isso, não tem muita diferença. Bom, tentando juntar as duas coisas aí, no longo prazo os estudos mostram aí que a cirurgia bariátrica é uma excelente opção, uma ferramenta muito boa para tratar a obesidade, né? Veja, é uma ferramenta, não é a cura, nunca vai ser a cura, né? Não existe cura, a obesidade é uma doença crônica que precisa tratamento para o resto da vida, né? Então, cirurgia ajuda? Ajuda bastante, né? Só que fazer a cirurgia, não acompanhar, não cuidar, vai voltar a ganhar peso independente da técnica que se escolha, né? Então, mais importante do que a técnica, às vezes o paciente, ah, eu quero fazer o bypass porque essa não vou engordar mais. Tá cheio de paciente aí que voltou a ganhar peso mesmo tendo um bypass. Então, é mudar a vida, né? Mudar os hábitos, aproveitar essa ferramenta importante que é a cirurgia e corrigir essa questão. Então, mais importante do que a técnica é o comprometimento do paciente, né? Cuidado pós-operatório, os cuidados multidisciplinares, né? Psicóloga, nutricionista, tem que, tem que ter realmente uma dedicação nisso aí, senão não adianta passar pelo risco de uma cirurgia e você não vai ter todo o proveito que pode tirar daquilo ali. Algumas questões rápidas aí de cuidado pós-operatório, né? A gente recomenda retorno aí ao cirurgião, nutricionista, em geral, até 15 dias de pós-operatório. alguns pacientes ficam com dreno, outros não. Tem serviço que coloca dreno sempre, tem serviço que não coloca dreno nunca. São variações, são coisas que a gente ainda está pesquisando, está estudando. Tem que seguir a dieta, né? Tem que usar as vitaminas para não ter complicações. Acompanhar com psicólogo, nutricionista, atividade física é importantíssima, né? A gente discutiu aí no último congresso que teve o fator que a longo prazo mais ajuda no controle e manutenção do peso é a atividade física, né? Então, tem que estar associado aí para um bom resultado no futuro. Fazer os exames de controle, né? E acompanhar, isso é importante para evitar complicações aí, algumas dessas que eu falei. Queria agradecer. Estou meio nervoso, não sou acostumado a dar aula, mas a gente está à disposição. O que quiserem perguntar agora aqui, tem meu contato aí, podem entrar em contato, a gente ajuda aí a tirar as dúvidas aí que eventualmente possam aparecer. Mais uma vez, então, eu agradeço, né? O pessoal da equipe aí do Vida Leve e estou à disposição. Nós que agradecemos, doutora, o senhor realmente foi uma aula, né? Muito aprendizado para nós. É realmente... A gente, assim, né? Eu sou nutricionista, Amanda, a psicóloga da equipe. Então, assim, nós adoramos ver essa parte das técnicas, o do porquê, né? Isso é sempre muito interessante para nós, pacientes aqui também, bastante gente acompanhando a live hoje. Também foi muito esclarecedor. Aí, agora sim. Agora o pessoal está mandando. Então, agora a gente fica à vontade para mandar perguntas para o doutor. Enquanto isso, já tem algumas perguntas aqui, doutor, também, para a gente já começar esse bate-papo. Uma dúvida bem frequente que aparece lá no consultório ou no pré-operatório. Alguns pacientes, quando eles estão fazendo aqueles exames pré-operatórios, alguns acabam descobrindo aquela bactéria, né? O H. pylori. E aí, eles ficam nervosos, ansiosos, não sabem se vão poder fazer a cirurgia ou não vão mais poder fazer. O que precisa fazer quando aparece essa bactéria no exame? É o helicobacter, né? Uma bactéria que também é relativamente nova aí nessa questão gástrica, né? Ela está associada a úlcera, algumas doenças gástricas, eventualmente, até neoplasias e tal. Como a gente vai fazer, vai mexer no estômago, vai cortar, vai fazer anastomose e tal, é recomendável que trate, né? Tem um esquema de tratamento dessa bactéria, são dois antibióticos, inibidor de bomba, e é recomendável fazer esse tratamento se vem positivo, né? De maneira alguma vai impedir a cirurgia, né? Eventualmente, ali, o tratamento leva duas semanas, atualmente, está sendo preconizado, mas que, em geral, a endoscopia é solicitada já numa das primeiras consultas, então trata sem maiores problemas. Existia aí uma discussão, trata, repete a endoscopia, faz exame de novo, vê se tem, isso meio que se desistiu, vamos dizer assim, né? A opção tem sido tratar, está tratado, pronto. E segue a vida, faz a cirurgia, e no futuro, se precisar, trata novamente. Ok, doutor. Uma outra pergunta que o pessoal também sempre faz é em relação ao uso do balão intragástrico. Ele ainda é utilizado? Bacana, bacana, boa pergunta. Bom, o balão tem algumas peculiaridades, né? Ele, sim, ainda é utilizado, menos do que já se utilizou, né? Ele tem um detalhe que é muito parecido com a atividade física e dieta, né? Vai perder peso, vai conseguir controlar, se seguir as recomendações, porque eu já vi paciente ficar 20 dias com balão, vomitar todo dia, e mesmo assim ainda ganhar peso, né? Então, a maioria dos pacientes, sim, perde peso, né? E vai chegar um ponto, seis meses, nove meses, aí tem que tirar o balão, se ele não mudar a vida, ele vai ganhar peso de novo, né? O balão estava ali, ocupando aquele espaço, ele dá uma certa saciedade. Então, assim, quais as indicações hoje do balão, né? Um sobrepeso, uma obesidade grau 1, eventualmente, pode se lançar a mão do balão, né? Enfim, aí vai competir com medicações, hoje nós temos boas medicações, né? A dieta consegue ter esse mesmo resultado, sem os riscos do balão. Mas não deixa de ser uma indicação. E talvez a indicação que ainda exista, que tenha mais fundamento, é o super obeso, né? O paciente muito obeso, o MC maior de 50, ou super, super obeso, né? MC maior de 60, eventualmente usar o balão para ajudar esse paciente a perder peso, para ter melhores condições cirúrgicas, né? Então, talvez aí seja a maior indicação do balão hoje. Agora, falando um pouquinho de pós-operatório, doutor. O senhor poderia falar para nós um pouquinho sobre a importância das dietas de pós-operatório para a recuperação do estômago? É, a gente tem alterações, né? Anatômicas, fisiológicas, desvaziamento de estômago, anastomose. Então, a gente tem esse cuidado, além, é óbvio, né? Da parte calórica em si, mas o cuidado com o tipo do alimento, né? Alguns cirurgiões preconizam aí 30 dias, ou quase 30 dias de dieta líquida e uma dieta pastosa mais no final desses 30 dias, outros só 15 dias de líquido, enfim. São maneiras de lidar, mas o importante é ter esse cuidado, sim, com a alimentação. Um sleeve, por exemplo, ah, mas não tem anastomose, mas o estômago não está esvaziando direito, ele nunca foi daquele formato, né? Então, já tem relato de caso de paciente que come com resíduo, com fibra e forma um besoar dentro do estômago no pós-operatório recente ali, né? Então, tem que cuidar, tem que cuidar, tem que seguir a orientação do seu médico, da sua nutricionista, porque isso não é vontade nossa, é para o cuidado, para o melhor resultado do paciente mesmo. E o doutor comentou também durante a sua apresentação, né, que existem algumas intercorrências no pós-operatório, uma delas, né, são as fístulas, e aí eu pergunto para o senhor, as fístulas ainda são comuns? Elas são causadas só pela alimentação, ou elas podem, né, pela alimentação inadequada, errada, ou elas podem aparecer de outra forma? O que a gente pode estar fazendo para evitar ou diminuir o risco de fístulas? É, a fístula existe desde a primeira intervenção no trato digestivo, ou o risco da fístula existe, até hoje, e não vejo muito que isso vá desaparecer, né? A gente melhorou muito, 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 né? O material melhorou, a qualidade dos grampeadores, as técnicas em si, algumas correções de técnicas, então, evoluiu muito, muito, muito do que a gente via aí, como eu falei, 15, 20 anos atrás, hoje a gente tem materiais melhores, tem uma técnica, né, mais apurada, e para a gente minimizar, isso depende, claro, do cirurgião, do material, às vezes o cirurgião, olha, mas eu uso esse material, não é, o cirurgião não ganha nada com aquilo, né? Ele ganha o resultado para o, para o, para o paciente, né? Ele, ele está ali para, para, enfim, para buscar o melhor para o paciente. Com relação à alimentação, assim, é difícil que a alimentação vá causar uma fístula, a não ser que você coma, né, um negócio duro no primeiro, segundo dia, eu vi uma vez um caso, um paciente que tomou dois litros de Coca-Cola no primeiro dia do pós-operatório, ora, não tem como, né, vai abrir tudo, daí não é uma fístula, né, daí é uma catástrofe. Então, assim, cuidar do paciente é o quê? Seguir a orientação nutricional, tá? Atividade física, se movimentar, fazer exercício, isso tudo não vai, não vai, pode ter outros problemas, mas não vai fazer da fístula, tá? Então, é o cuidado técnico e seguir as orientações nutricionais aí. Só, eu vi ali que eu, teve o, alguém perguntou com relação aos grampos, né, questão de alergia e tal, o que acontece com o grampo depois e tal. Esses grampos são de titânio, né? Eu vi que, alguém colocou ali que tem alergia a níquel e tal, nunca vi nada específico sobre alergia a níquel, podemos pesquisar e ver aí, eu acho que não há problema nenhum, justamente porque o grampo é de titânio, né? Nunca vi nenhum relato na literatura do mundo inteiro a reação ao grampo, né? Existe reação a tela, reação a fio, ao grampo eu nunca vi, o metal é o mais inerte aí que a gente tem, por isso que os grampos são feitos de metal e não de plástico, de outras coisas. E o que acontece com o grampo? Ele fica lá para sempre, tá? São grampinhos pequenos aí, sei lá, tem dois, três milímetros aí os grampinhos e eles vão ficar lá para sempre e se fizer um raio-x, uma tomografia, daqui 30 anos, eles vão continuar lá e vão continuar inertes, né? Eles vão estar revestidos pelo, pelo, por tecido orgânico, né? Mas vão continuar lá. Seguindo aqui no chat, então, doutor, teve uma beneficiária que perguntou o que pode impedir de fazer a técnica do sleeve, mas eu sei que também muitas vezes a dúvida não é só em relação ao que pode impedir de fazer essa técnica ou aquela, mas o que pode impedir de fazer a cirurgia bariátrica no geral, né? Porque os pacientes, eles vêm fazendo a preparação e às vezes eles ficam ansiosos de assim, ah, será que no final eu vou conseguir ser liberado? Então, o que que poderia impedir tanto aqui na técnica do sleeve, né? Que é o que ela pergunta, mas também o que que poderia ser um impedimento para não ter como fazer uma cirurgia bariátrica? Certo. Bom, do sleeve especificamente, né? A gente comentou ali a questão da doença do refluxo, né? Se o paciente muito sintomático da doença do refluxo, a gente faz uma endoscopia, tem hernia de ato, tem esofagite, talvez não seja a melhor técnica gastrectomia vertical. Ah, não pode fazer? Olha, como eu falei, é relativo, né? Se você se dispõe no pós-operatório tratar eventualmente esse refluxo, usar medicação se precisar controlar a doença do refluxo, bom, eu quero fazer o sleeve, faça o sleeve, entendeu? Tem seus benefícios. Eu já tive paciente com esofagite que, nossa, se não for sleeve, eu não quero operar porque não sei quem teve complicação com o bypass. A gente acabou fazendo sleeve, ele melhorou do refluxo e tomou medicação por um tempo, enfim, quando ele perdeu o peso, diminuiu a pressão abdominal e ele acabou ficando muito bem. Então, isso tudo é de se conversar, tem que discutir com o seu cirurgião, tem que... Eu comentei alguma coisa, eu ia falar melhor na apresentação, acabei até me esquecendo. Tem muito paciente que chega no consultório e eu quero fazer sleeve, não quero fazer bariátrico, eu quero fazer sleeve, eu quero fazer bypass porque a minha amiga fez, o outro fez a outra e deu ruim. Enfim, tudo isso pode ser levado em consideração, tem que ser conversado com o cirurgião, com a nutricionista, tentar achar a melhor opção e a opinião do paciente sim é bem importante. Com relação a um impedimento de fazer a cirurgia bariátrica, existem as questões da liberação de procedimento em si, o HAL do ANS, o tempo de acompanhamento, alguns convênios interpretam de uma maneira, outros do outro e tal, mas vamos dizer essa parte burocrática, isso aí não cabe a nós aqui, isso é a questão da operadora e o beneficiário. Mas assim, da parte do paciente, parte médica ali, o que impede o paciente de fazer cirurgia, se ele tem aquelas indicações, eventualmente, só se ele tiver uma doença de base muito grave, uma doença cardíaca, uma limitação importante de, enfim, cicatrização, diabetes exacerbado, não diria até que isso impeça, talvez retarde a cirurgia para tentar um melhor controle, né, e se ele tem essas doenças de base tão exacerbadas, ele vai ser um paciente que se beneficiará bastante da cirurgia. Mas, quando o paciente já chega num estágio mais avançado, com complicações da obesidade, ele vai fatalmente correr mais riscos aí durante a cirurgia, durante a internação. Doutor, e sobre o pós-operatório, tanto o pós-operatório imediato quanto o tardio, ele é igual nas duas técnicas? Ele é bastante parecido, né, bastante parecido. Eu, praticamente, conduzo da mesma forma, principalmente no início, né, os cuidados ali da dieta, como eu falei, uma técnica a gente cuida mais por um motivo, a outra mais por outro motivo, mas as duas a gente tem que cuidar a dieta, né, a dieta líquida, o cuidado ali com a questão do tipo do alimento, do dumping, né, ele é mais frequente no bypass, às vezes mais severo no bypass, mas ele acontece também eventualmente no sleeve, então tem que ter esse cuidado, são muito parecidos, assim, uma diferença eventualmente a gente vê o paciente da gastrectomia vertical, do sleeve, ele talvez consiga ficar sem suplemento de vitaminas, aí, depois de um tempo da cirurgia, né, não sei, um ano, um ano e meio, dois anos, talvez se ele tiver uma alimentação adequada, ele consiga ficar, o bypass, via de regra, é o paciente que vai precisar tomar suplemento pro resto da vida, então, assim, da parte tardia, esse cuidado, né, com as vitaminas, isso tem que ser maior, né, mais atenção aí no bypass, porque existem relatos de casos graves, deficiências severas, e até com complicações, aí, desnutrição grave, quer dizer, tem que ser acompanhado pra se interromper esse ciclo, o que tá errado aí no início, né, não deixar o negócio agravar. Aqui nós também temos o relato de um beneficiário que ele diz que operou no último dia 8, né, então, ele tem aí menos de um mês de cirurgia, e ele tá perguntando em relação à cicatrização, né, ele fala como deve estar essa cicatrização do meu estômago, mas então eu pergunto pro senhor, quanto tempo demora a cicatrização, quanto tempo demora pro estômago se recuperar depois da cirurgia? É, eu até fui olhar, hoje é dia 25, né, ele operou dia 8, 17 dias, né, depois do operatório, assim, tá cicatrizado, né, grudou ali já o estômago, né, o risco de fístula já diminuiu muito, muito, né, praticamente aí 14 dias, praticamente passou esse risco, mas, apesar de cicatrizado, é uma cicatriz fraca ainda, né, é como a pele, né, a gente, logo que você tira os pontos da pele ali, com 7, 8 dias, 10 dias, 12 dias, pode ser, se você forçar a pele pros dois lados, ela abre, né, quer dizer, ela tá grudada, tá cicatrizada, mas é uma cicatriz fraca ainda, né, então o estômago, nesse período aí que o paciente perguntou, ele tá cicatrizado ali, mas ainda é uma cicatriz muito recente, e ele, e ela vai ter essa, essa, essa resistência maior, praticamente normal, aí, a partir dos 30 dias, né, aí 60 dias vai estar melhor e tal, então, mas acho que 30 dias é um prazo bom pra dar alta pro estômago aí. É um processo, né, doutor, tem que ir aos pouquinhos, né, pra dar tempo dele voltando. Aqui, uma beneficiária perguntou em relação ao sleeve, se é possível operar também uma hernia de ato na cirurgia, mas eu aproveito pra emendar um pouquinho a pergunta, que eu gosto já de dar uma emendadinha aqui, que outras cirurgias, porque a gente sabe que às vezes ali na cirurgia bariátrica o médico pode estar fazendo algum outro procedimento quando é necessário, né, ela perguntou da hernia de ato, mas tem mais algumas coisas, né, doutor, o senhor pode contar pra nós, por favor? É, talvez o mais comum aí seja operar a vesícula junto, né, é uma doença que está associada também aos, praticamente, a maioria dos fatores aí da obesidade também, então se você tem a vesícula com cálculos, você vai ter que operar essa vesícula. Isso aí é uma coisa discutível, assim, tem cirurgião, tem serviços, né, que operam junto, tem serviços que operam a vesícula antes, tem serviços que deixam pra operar depois, né, tem que conversar com o seu cirurgião, tudo tem seus riscos, benefícios, né, lado bom, lado ruim sempre. Com relação aí à hérnia de hiato, veja, é uma coisa discutível, assim, já se tentou fazer sleeve e corrigir o hiato, né, eu posso corrigir o hiato, mas o importante não é a hérnia de hiato em si, né, a não ser aquelas hérnias muito grandes aí, o importante é a doença do refluxo, né, é mais importante do que a hérnia de hiato. Então, corrigir a hérnia é igual eu vou estar deixando um estômago nesse formato do sleeve, né, nesse formato de tubo, né, uma manga ali. Então, isso aumenta, como eu falei, a pressão dentro do estômago vai propiciar um refluxo maior. Então, assim, se o paciente tem hérnia de hiato, mas não tem um refluxo importante, né, eventualmente pode sim ser corrigida a hérnia de hiato junto com a cirurgia, tá, tem algumas opções aí que têm sido discutidas pra melhorar esses resultados aí da correção do hiato. Agora, se o paciente tem um refluxo importante, aí realmente converse com o seu cirurgião, veja o que de repente não seja a melhor opção à gastrectomia vertical. Pode ser que seja, né, mas tem que se levar em consideração isso aí. e outras cirurgias, já tive paciente com outras hérnias abdominais, por exemplo, né, hérnia no umbigo, hérnia de cirurgia anterior, em geral, não se corrige, tá, eu não corrijo e a maioria dos cirurgiões não corrige também. Dois fatores, né, você vai estar aumentando o tempo cirúrgico, aumentando o risco de complicações da cirurgia bariátrica, que já é uma coisa considerável, e outro fator é que se eu operar essas hérnias depois que o paciente perdeu o peso, eu vou ter resultados muito melhores. Então, opera a bariátrica, perde peso e depois faz o restante que tem que fazer, a não ser que seja alguma coisa urgente e aí, enfim, aí tem que fazer. Ok, doutor. Uma pergunta relacionada, então, ao tempo de acompanhamento. Após a cirurgia bariátrica, geralmente o tempo de acompanhamento com o cirurgião, ele continua por quanto tempo? É, uma boa pergunta. O paciente tem que acompanhar, né, isso, ponto final, né, cada quanto tempo? Ah, eu gosto de ver com 15 dias, 30 dias, 60, 90, aí conforme tiver o paciente, a gente passa para dois meses ou três meses e tal, então, eu diria assim que acho que no primeiro ano é fundamental aí acompanhar com o cirurgião, tá? O paciente bariátrico tem que ser acompanhado pelo resto da vida, para sempre, né? Nutricionista, psicólogo sempre que precisar, e tem que ter um médico acompanhando também, eventualmente pode ser um endócrino, não tem problema, tem paciente que fica com endócrino e vem de vez em quando só me ver aí e tal. Bacana também, tem que fazer um acompanhamento, tá? Eu, a minha formação, o nosso serviço lá de formação, a gente acompanhava o paciente, ele era nosso para sempre, Paciente SUS, convênio particular, a gente acompanhava esse paciente sempre e alguém tem que acompanhar, tem que ser visto e tem que ser alguém que esteja acostumado com os problemas aí, as nuances aí da cirurgia bariátrica. Perfeito, doutor. Em relação à periodicidade de exames no pós-operatório, como que isso fica mais ou menos, qual que seria essa periodicidade? Em geral, nos retornos, que eu falei, em geral, eu peço exames laboratoriais, nesse início mais frequente, alguns pacientes eu acabo pedindo até precoce, 15 dias, mas com 30 dias, 3 meses, e aí trimestral, aí seria bem importante fazer nesse primeiro ano. a não ser que tenha alguma coisa, algum detalhe específico, de repente, um paciente que já tinha uma B12 mais baixa, o repuso, vamos ver como é que está, aí entra casos especiais e aí o tratamento de cada paciente, mas via de regra de rotina, eu tenho solicitado com 15, 30, e às vezes 60, e depois 90, e 3 em 3 meses. Amanda, tem mais alguma pergunta aí para o doutor? Não, mas foi muito válido para mim, particularmente, que estou iniciando na equipe, conhecendo um pouquinho melhor da prática e da realidade, conhecendo também os pacientes, então, particularmente, foi muito importante para mim essa nossa aula de hoje, essa discussão, me sanou muitas dúvidas aqui, enquanto pessoa, enquanto profissional também, então, só agradecer mesmo. Que legal, e eu queria contar para vocês também, a gente tem uma outra mensagem aqui no chat, que não é uma pergunta, mas é um beneficiário nosso, que ele está relatando que ele completou ontem um ano de cirurgia, ele está agradecendo, aqui a gente tem beneficiários que operam com todos os cirurgiões, que fazem a cirurgia ali pelo plano da Unimed, ele agradece a cirurgião dele, agradece o acompanhamento que ele fez com a nossa equipe, está contando que ele já eliminou 40 quilos, que hoje ele está com 85 quilos, e eu gostaria de agradecer a ele, por estar participando aqui conosco, porque a gente sempre fala assim, vamos lá, o pessoal do pré tem que assistir, mas o pessoal do pós também tem que assistir, e ele já emagreceu, já está completando o aniversário de cirurgia, está acompanhando aqui as lives conosco, e ele está sempre em todas as lives. Então, a gente agradece a participação de todos vocês, agradecemos muito a sua participação, doutor, foi realmente muito legal essa live de hoje, muitas perguntas e muito conhecimento para todo mundo, muito obrigada, doutor. Bom, eu é que agradeço, agradeço o convite e a oportunidade, como eu falei, apesar de a gente trabalhar com residência e formação do cirurgião, não sou acostumado da aula e muito menos palestra. Mas eu procurei trazer aquilo que a gente conversa todo dia no consultório e é o que os pacientes perguntam e é assim que eu procuro conversar no consultório também. Fico à disposição, como eu falei, o que precisarem, o pessoal do programa e eu estou sempre à disposição para ajudar e agradeço o apoio e o convite. Então, agora nós vamos encerrando a nossa live de hoje. Agradecemos a participação de todos vocês que ficaram conosco até agora. Relembramos que essas lives fazem parte do programa Vida Leve. O programa Vida Leve é um protocolo de acompanhamento para cirurgia bariátrica. É um programa da Unimed Ponta Grossa, da equipe de gestão em saúde. As nossas lives são mensais, são sempre abertas à comunidade. Então, estejam sempre conosco, convidem seus amigos e familiares para participar aqui com a gente. Até a próxima. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.